Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Das seis e meia até as sete horas da noite, a gente trata diariamente aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário, um assunto por dia. A gente traz aqui para o programa que é para poder dirimir as dúvidas de vocês. Toda e qualquer dúvida que a senhora ou os senhores tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos, por favor, mandem perguntar. Nós sempre temos algum especialista aqui, algum advogado, algum promotor, algum juiz, algum desembargador, algum professor que vai nos dizer exatamente o que deve ser feito para sanar a dúvida que vocês têm, tá bom? E vocês podem usar os seguintes endereços, eu vou colocar aqui na tela para vocês, para que todo mundo saiba exatamente como participar do programa. Eu só tenho que achar aqui o telefone da TVE, que eu não sei onde é que eu ponho. Eu mexo aqui, eu faço um monte de atrapalhada aqui com os meus papéis e acabo achando, né? Tá aqui ele. Vocês podem mandar um e-mail para consumidorempauta.com.br. É o nosso e-mail, consumidorempauta.com.br. Vocês podem ligar também para o 3230 1530, que é o telefone aqui da casa, 3230 1530. Ou então mandem um WhatsApp para 984-298-775. Um dia eu vou lembrar esse telefone de cor. 984-298-775. Tá bem? Esse é o telefone que vocês podem usar, podem perguntar, podem mandar um WhatsApp para a gente, para saber, para tirar qualquer dúvida. Agora, quem tira dúvida menos de vocês é quem entende do assunto. E ninguém entende mais de direito do consumidor, tenho certeza absoluta disso, que é aqueles convidados que eu tenho sempre aqui no programa. Hoje nós vamos tratar desse assunto. E eu tenho o prazer de receber aqui o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Tudo tranquilo? É uma honra estar aqui. Que bom, professor. Está trabalhando muito, dando muita aula, está mais tranquilo? Não, agora estamos aí nos preparando para férias. Para férias, né? É, o pessoal já, as aulas já se encerraram esse ano. Tá bem, então. Então agora é só para o ano que vem. Então tá bom. O professor Bonato está aqui. O professor Bonato é uma das pessoas que, eu digo aqui, eu não me canso nunca de dizer, é uma das pessoas que, nesse imenso Brasil em que nós habitamos, é uma das pessoas que mais conhece direito do consumidor. Tanto que dá aula, sabe o Código de Defesa do Consumidor de corte. Por isso que perguntem, perguntem o que quiserem sobre direito do consumidor e o professor Bonato vai responder. São 30 anos já na atividade, né, Machado Filho? Quantos anos? 30. 30. Então, está começando a aprender. Estou, estou começando, daqui a pouco eu aprendo bem. Professor Cláudio Bonato. Vamos lá. O Rafael, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Gostaria de saber se existe uma lei que determine o tempo para sair de um estacionamento depois de pagar. Acontece que eu paguei o estacionamento num shopping. Olhem, num shopping grande e famoso aqui de Porto Alegre. E o atendente me informou que eu tinha oito minutos para sair. Saí correndo e consegui. Pensei que teria 15 minutos, no mínimo, para sair. Aí ele termina o e-mail dele dizendo assim, ótimo programa. Oito minutos? O cara está lá no último andar do shopping e daí, professor? É, não. Rafael, lei específica, não tem. Se usa o bom senso aí, né? Porque daqui a pouco você está lá no quinto andar, sexto andar, lá do shopping. Aqui o nosso grande aqui, né? Praia de Belas, o outro lá, o Iguatemi. Daqui a pouco até descer oito minutos, às vezes, não dá. Então, acho que o bom senso, mas me parece que é 15 minutos. Pelo menos ali, quando eu vou no supermercado, a menina sempre avisa, olha, o senhor tem tanto tempo e tal. Então, é o bom senso, né? Porque senão, daqui a pouco, sabe como é que é? Infelizmente, no nosso país, tem pessoas que são capazes de pagar no início ali, aí paga meia hora e sai quatro horas depois. Quer dizer, não, tem que ter um limite, mais 15 minutos, acho que seria. Mas, quando nós temos dúvidas assim, Rafael, nós temos que questionar no PROCON, pra que o PROCON ouça todos os garagistas aí, não é? Até o Ministério Público, pra verificar essa situação. Eu não conheço uma lei específica sobre isso. Acho que se usa aí a boa fé, o bom senso. Tá bem, Rafael? É, agora, oito minutos, às vezes, é... É muito pouco, né? Normalmente, 15 minutos. Agora, se é daqueles que a rua tá ali, eu estou aqui, oito minutos, é demais. Não saem oito segundos. Então, por isso que eu digo, bom senso, independendo, não é? Mas, normalmente, os shoppings... É 15 minutos, é 15 minutos. O normal é 15 minutos, Rafael. Rafael, qualquer dúvida, liga pra gente. Liga pra cá, tá. Eu vou pesquisar, viu, Rafael, sobre isso, mas não conheço uma lei específica. E muito obrigado pelo elogio ao programa também. Isso, obrigado também. O Vicente de São Leopoldo. Sou estudante universitário, custando o quarto semestre. Fui renovar a matrícula e a faculdade se negou a aceitar a renovação, pois estou inadimplente do último mês. Estou desempregado e estudo à noite. O que devo fazer para não perder a rematrícula? É, essa questão é o zero e vezeira, vamos dizer assim. A escola não pode interromper o ano. Ah, Vicente, por exemplo, você se atrasa à mensalidade e não pode lhe impedir de cursar até o final. Agora, o novo período letivo, se você está atrasado, a escola não é obrigada a aceitar, não é uma escola privada, ela depende do pagamento dos alunos. Então, me parece que... Mas tem uma lei específica sobre isso, a 8970, se não me falha a memória, é sobre as mensalidades escolares, tá? Coloque lá no Google, lei das mensalidades escolares que vai lhe orientar, Vicente, sobre isso, tá bem? Mas, pelo que eu sei, não pode. E a lei explicita, durante o período letivo que começa lá em março, normalmente, fevereiro e vai até dezembro, por falta de pagamento, interromper. Não, você vai cursar até o final. Agora, na renovação, não, tem que estar em ad implante, tá bem, Vicente? Agora, acho que não custa nada ele ler e conversar, né? Lá, vai conversar com a direção, se comprometa, olha, eu estou passando por dificuldade, gostaria de permanecer na universidade, vamos. Eles vão fazer um acordo, vão diluir isso aí, né, Vicente? O que não pode é, porque se você tem o direito de se matricular sem pagar o que deve, todos os alunos têm o mesmo direito que você, pelo princípio da igualdade. Então, nenhum precisa pagar, mesmo estando em atraso. O que vai acontecer com a universidade? Vai fechar as portas, porque não terá dinheiro nem para pagar os professores. E é isso que nós temos que visualizar. Não é um direito meu, se for de meu, é de todos, tá bem? Então, Vicente, vá lá falar com a direção, lá, explica a sua situação, que eu tenho certeza que você vai resolver. E sucesso aí no curso de direito, quarto semestre, muito bacana, viu? Que bom, né? O Breno, ele mora na cidade de Arroi Teixeira. Ele diz assim, moram no litoral e no final de semana faltou energia elétrica. Como tem muitos produtos na geladeira, alguns acabaram estragando e fui obrigado a jogar fora. Gostaria de saber se a companhia de energia não é obrigada a ressarcir os prejuízos que tive. Mas é óbvio, olha aqui, eu vou dizer uma coisa, aí no litoral é a nossa CE. É, Breno, faça contato com a CE aí da sua localidade, tenho certeza que eles vão indenizar. Um trabalho extraordinário. Quando queima o equipamento, eles mandam um técnico lá que verifica que foi a sobrecarga que veio quando voltou a energia elétrica, eles indenizam. É um trabalho incrível. Fale com o gerente da regional aí da CE, Breno, que você vai resolver isso aí, sim. Você deve ter tirado foto do equipamento que estragou, tenho certeza que eles vão lhe indenizar. Se não indenizar, o que eu acho muito difícil, entro com uma ação judicial contra a CE aí, do juizado especial aí de Arroio Teixeira, acho que pertence a Xangrilá, né? Eu acho que já é por aí. Capão da Canoa, o mais próximo, Capão da Canoa. Tá, Breno, faça isso mesmo. Olha, a gente, de repente, que mora na praia, tem um peixe lá guardado no friso. Falta a luz, estraga o peixe e... Sim, ainda mais quando a gente não está lá, né? Porque quando a gente está, ainda procura remediar, né? Eu fiquei sem luz aqui umas três horas, um sábado, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Eu já comecei a me preocupar, mas ligeirinho veio a luz. Mas fiquei três horas, tá? A dona Cecília, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela fez um financiamento para adquirir um carro. Paguei durante seis meses e agora fiquei desempregada. Procurei a financeira que não aceitou nenhum acordo. Agora fui surpreendida por uma ordem de busca e apreensão do veículo. Só não paguei a prestação do mês passado e já estou providenciando o valor. Posso me defender de alguma forma? Cecília, se esta busca e apreensão foi, e aí você tem que procurar um advogado da sua confiança. Se foi com base no decreto-lei 911, esta busca e apreensão não é mais considerada legal, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele afastou esse decreto-lei, que é aquela busca e apreensão administrativa, que o credor da obrigação, só porque é uma alienação fiduciária e o proprietário é ele, você, é nua, proprietária, como se diz no jargão juridiquês, se podia fazer isso. Isso não existe mais. Esse decreto é lá de 1969, decreto-lei 911. Pelo Código de Defesa do Consumidor, só o juiz, e pela Constituição de 88, esse decreto é anterior, ele não foi recepcionado pela Constituição, pela Constituição Brasileira de 1988, só o juiz pode expedir mandado de busca e apreensão de um bem. E não há juiz que por uma mensalidade atrasada vai expedir o mandado. Está bem? Então, por isso que eu estou lhe dizendo, Cecília, procure um advogado da sua confiança, porque a história não está bem contada. Não pode fazer administrativo, tem que ser através do judiciário. E o judiciário não dá esse tipo de mandado de busca e apreensão por um atraso de uma mensalidade só, ainda mais que você comprova que está desempregada e que está procurando sanar. Procure um bom advogado, Cecília, que você terá orientação condizente com o seu caso. Está bem, minha amiga? A dona Cecília, inclusive, demonstrou boa vontade. Foi lá na financeira, conversou, tentou um acordo e disse não que zero. E uma outra coisa, Machado, que a pergunta da Cecília também nos enseja a responder, aquilo lá, por aquele decreto-lei antigo, 911, que buscavam e apreendiam e não devolviam as mensalidades já pagas, o Código de Defesa do Consumidor é expresso, tem que devolver. Pega aquilo que causou de prejuízo, lá 10%, 15%, a cláusula penal, e quer ficar com o carro? Pode ficar, mas devolve as mensalidades pagas, as prestações pagas. Coisa séria, não é? Isso que o Código de Defesa do Consumidor estatue lá no artigo 52 e 53, tá, Cecília? Busca um bom advogado que você vai ter toda a orientação, está bem, minha amiga? O senhor Marcelino, ele mora aqui em Porto Alegre, ele diz que sabe que existe uma lei que determina o tempo máximo de espera na fila dos bancos. Gostaria de saber se a mesma lei se aplica às filas nas lotéricas. Em dias de jogos, chegamos a esperar mais de uma hora na fila. E o senhor Marcelino quer saber se isso é correto, professor. As lotéricas são extensões de banco. Se aplica assim, a lei é municipal, Marcelino, então, tem a lei do município de Porto Alegre, tem a lei do município de Canoas, tem a lei do município de Alvorada, entende? A lei é municipal. Então, aqui em Porto Alegre nós temos lei e, no máximo, 30 minutos. Por isso que a maior parte das lotéricas tem um guichê só para apostas. Porque se tem aquelas pessoas que vão pagar conta, pagam conta de 10 anos passadas e ficam 4 horas pagando conta. E quem vai só fazer um joguinho ali fica esperando. Então, não, tem que ter preferência. Idosos, e os idosos acima de 80 anos têm mais preferência do que os idosos, propriamente dito. Então, tem fila de idosos, fila só para jogos. E não pode ficar mais de 30 minutos, sim. Tem lei municipal em Porto Alegre, Marcelino. Ele diz de onde que é, Marcelino? É daqui de Porto Alegre. Então, tem lei municipal. Coloca aí no Google aí que vai te dar. Lei do tempo de espera em fila de banco. Vai lá te colocar aí lotérica, extensão do banco. Tá, Marcelino? Quer dizer que quem tem mais 80 tem mais direito? Tem mais, tem uma lei que modificou o Estatuto do Idoso. É mais preferencial quem é acima de 80. Vamos, eu estou perto, estou chegando lá. Está lá numa modificação do Estatuto do Idoso. Qualquer dia eu passo à frente todo mundo e... Então, de 65 a 79 tem uma preferência e 80 para cima tem uma preferência maior ainda. Está caindo a capinha? Já caí. O professor Cláudio Bonato é uma pessoa um pouco experiente aqui. Então, o protetorzinho aqui do microfone cai. Mas tudo bem. Não sei onde foi parar. Sem problema nenhum, professor. Dá para ouvir bem. Vamos seguir assim mesmo. Tá bom. A dona Sílvia, ela mora na cidade de Santa Rosa. Santa Rosa é a cidade da Xuxa, se não me engano, né? É. Uma bela cidade. Belha cidade. Eu adoro Santa Rosa. É muito bonito. Só é calor, né? É verdade. Tem calor no verão. Mas é muito bonito a Santa Rosa. E estive numa loja daqui e adquiri um par de sapatos para a festa. Certo. Ao usar pela primeira vez, o salto do mesmo desprendeu e fui obrigado a calçar um sapato da aniversariante. No começo da semana, eu estive na loja e o vendedor disse que eu teria que mandar o sapato para a fábrica, pois o defeito não era a responsabilidade deles. Eu quero saber, a dona Sílvia quer saber se o vendedor está correto. Totalmente errado. É isso que eu me bando. Por que tem o Código de Defesa do Consumidor lá na loja? Para os consumidores lerem? O consumidor sabe os seus direitos. Quem tem que ler aquele Código de Defesa do Consumidor são os atendentes, principalmente o gerente. Esse atendente aí não conhece nada de direito do consumidor. Isso que a dona Sílvia fala é o denominado incidente de consumo, ou vício de qualidade por inadequação. O logista, o comerciante, só não é responsável nos acidentes de consumo, que é aquilo que atinge a incolumidade física do consumidor. Se a dona Sílvia tivesse, por quebra do salto do sapato, quebrado a perna, ou torcido o tornozelo, essas despesas de hospital, quem teria que arcar o fabricante do sapato e não o comerciante? Por quê? Porque o comerciante não é ele que colocou o sapato. Agora, nos vistas de qualidade por inadequação, o sapato se tornou inadequado porque soltou o salto. E a dona Sílvia está pedindo a idealização pelo sapato, pelo produto em si. Não se aplica o artigo 12 do Código, se aplica o artigo 18. E lá no 18, a solidariedade entre o comerciante do sapato e o fabricante do sapato. Qualquer um dos dois ou os dois são responsáveis. E a escolha é de quem responsabilizar, Sílvia, do consumidor. Você entra com uma ação contra o comerciante, contra a fábrica ou contra o comerciante e a fábrica. Quem escolhe é o consumidor, que é você. Está totalmente errado. Entra com uma ação judicial contra eles. Ah, dona Sílvia. É aquele momento em que todo mundo quer testar o corpo fora, né, professor? Mas isso aí é um gol contra a Machado Filho. Esses pessoal odeiam. Essa loja vai quebrar. O gerente tem que estar sendo... A dona Sílvia não vai mais lá. Não vai mais lá e vai espalhar para todo mundo. Olha, tive que ir no aniversário e deixei aniversariante com esses sapatos. É uma coisa impressionante. Usou sapato aniversariante. É um absurdo o que faz. E daí vai lá na segunda-feira e o vendedor diz assim, não, não é comigo isso aqui. Não, não, não. Tem que ir na fábrica. E se a fábrica é na Zona Franca de Manaus? Ela vai ter que ir de avião lá reclamar? Que nem o outro aí diz que... Não, mas essa lâmpada que o senhor está reclamando aqui, o senhor tinha que reclamar é do fabricante. O senhor está fabricando a lâmpada na Coreia? O senhor quer que eu vá reclamar na Coreia? Aí ele me olhou, é... Aí trocou a lâmpada. Você sabe que eu vou trocar as lâmpadas quando queima com menos de três anos, né? Você diz que tem três anos de garantia. Qual é a garantia da lâmpada? Três anos. Então, não é um ano e meio? Não, nem dois anos e meio, é três anos. Claro. Ah, eu troco. O senhor Ronaldo aqui de Porto Alegre, o professor Bonato, é uma figura fantástica, exatamente por isso, né? Ele exige os direitos dele. Mas é óbvio. Coisa que todos nós temos que fazer o mesmo. Temos que fazer, mas é o nosso direito. Claro. O senhor Ronaldo, ele mora aqui em Porto Alegre. No final de semana, eu fui até Capão da Canoa. Ainda frio, ei. Acabei passando por um buraco que praticamente destruiu a roda do meu carro. Como não existe mais concessionária na estrada, gostaria de saber a quem devo recorrer para obter meus direitos. Está vendo? Olha que beleza de pergunta. O Ronaldo, com aquele tiquezinho do pedágio, entraria contra a concessionária do serviço público. Agora não tem mais concessionária. Quem é o responsável? Poder público. A rodovia é estadual? Não. É municipal? Não. É federal? É. Contra a União? Pegue tudo que você gastou, Ronaldo. Tire fotos e entre com uma ação judicial contra a União, que não conserva a via pública. Tem diversas decisões. Você vai ganhar a ação. Procure um bom advogado, tá? Agora é impressionante, né? A pessoa sai daqui numa boa pra ir, pega uma estrada que era... Modelar? Eu digo sinceramente, professor, eu sou a favor do pedágio desde que a estrada seja boa. Eu precisei do pedágio na Frué duas ou três vezes, por problemas não meus, problemas do carro, e fui maravilhosamente atendido. Mas o Machado tem tudo. Tem ambulância, tem guicho, eles não deixam animais na pista, porque daqui a pouco atropelam a vaca na pista, Machado. Ah, limpam a estrada, encapiam, fazem tudo. Eu não sou, por isso que eu não estou falando nem o nome. É a concessionária, seja qual for. Ah, porque daqui a pouco vão dizer que o Dr. Bonato tem procuração da coisa. Não, nem sei quem era, a concessionária, entende? A dona Sandra mora na cidade de Novo Hamburgo. O senhor foi promotor lá? Fui promotor lá e tem a chave da cidade, hein, Sandra? Ah, professor, claro. Tem a chave da cidade, ganhei quando saí de lá. Lá em Novo Hamburgo, o professor Bonato manda prender, manda soltar. Não, hoje em dia não. Na época até assim. Hoje em dia não. Tá bom. A dona Sandra, então, que mora em Novo Hamburgo, ela disse que existe numa livraria de um shopping de Porto Alegre. Ela esteve numa livraria de um shopping de Porto Alegre e adquiriu um livro. Ao chegar em casa, ela verificou que algumas folhas do livro estavam em branco. É normal isso. Impedindo a leitura. É. Voltei ao shopping e o atendente me disse para procurar a editora. Não. Já que o defeito não foi provocado por eles. Aham. Ela quer saber se ele está certo. É o mesmo carro do sapato. É o mesmo carro do sapato. Da dona Silva. Claro, mas que livraria? Mas troca vocês da livraria, falam com a editora, a editora vai mandar três. É. Não entenderam? Para que complicar a vida do consumidor? Quer dizer, o consumidor comprou um livro que tem páginas em branco. É solidária a responsabilidade, Sandra. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Mas que livraria? Nunca mais entre na sua livraria, está entendendo? E entre com uma ação judicial contra ela. Ou faça contato com a editora, a editora vai te mandar três livros. Não é? Mas que horror. Exatamente. É aquilo que o professor Bonato diz sempre aqui e acabou de dizer também. O que custa para a livraria trocar o livro? Não, Sandra, me dê um livro aqui, porque amanhã a editora vai mandar outro livro para eles. Pronto. Mas isso é facílimo, Machado. E outra coisa, a editora normalmente deixa o livro lá na livraria com consignação. Consignação. O comerciante, o livreiro só paga o que vendeu. O que não vendeu, ele devolve para a editora. Então, ele vai devolver aquele que está com párvase branco. E é para complicar. É para complicar a vida dos consumidores. Por isso que o nosso povo anda aí nas ruas sem saber o que fazer. É verdade. Porque pintam e bordam. Chega a ser jocoso o que fazem com os nossos consumidores. Para que isso? O que a gente ganha com isso? Vamos fazer uma sociedade organizada, onde todos nós nos respeitemos? Mas o respeito começa por cada um de nós. Sandra, procure os seus direitos, minha amiga. Reclame dessa livraria no Procon. E não compre mais livro lá. Não compre mais livro lá. E ligue para a editora. A editora vai te mandar uma coleção de livros. O senhor Maurício mora na cidade de Triunfo. Minha esposa comprou um fogão numa loja de Montenegro. Fica ali perto, Montenegro, com a Petra de Triunfo. O vendedor se comprometeu a entregar o produto na minha casa na última quarta-feira, parte da tarde. Na quinta-feira de tarde, como minha esposa continuasse esperando, tinha se passado 24 horas, né? Ligou para a loja e o vendedor disse que o caminhão de entregas estava estragado e eles não sabiam informar quando o fogão seria entregue. E ele quer saber se eles podem fazer isso, professora. Mas é óbvio que o caminhão está estragando. Mas contrata o outro caminhão, leva esse fogão e me diga uma coisa. E se esse fogão é essencial? Se tem uma pessoa necessitando de cozimento especial para se alimentar. Ah, o caminhão estragou. Mas não é problema nosso. O problema é de quem? De quem comprou o fogão? Depois quebram e não sabe por quê? Odeiam consumidores, Machado. E por que que não avisou a esposa do São Maurício? Olha aqui o caminhão. Liga, Ambraná, os senhores nos perdoem. Nós estamos errados, mas o caminhão estragou. Não, o caminhão estragou. O caminhão estragou, azar céu. Sabemos quando é que o fogão vai ser entregue. Pode ser que daqui a um mês, 40 dias, ou até três meses, o fogão é entregue. Maurício, reclame no PROCON desse pessoal, ou então entra com uma ação judicial contra eles, no Judiciário Especial Cível. É assim que a gente tem que fazer. É, brincadeira. Porque senão nós não vamos resolver essas situações. Mas que coisa horrorosa, Beto. Depois que vocês me digam isso, o professor Molato só fala que é horror. Mas é um horror, Machado Filho. Mas para que isso? Vou lhe fazer a última pergunta da noite de hoje. E passa rápido, né? Passa rápido. Volnei, de Porto Alegre. Comprei um apartamento zero e me mudei em agosto. Quando chegou em novembro, o mesmo começou a apresentar defeitos, inclusive com a queda de azulejos no banheiro e na cozinha. Fui até a incorporadora reclamar e me disseram que não há previsão de tempo para que o vestibulador passe na minha residência. Ele quer saber, o senhor Volnei, o que ele deve fazer. Está vendo? Ele comprou um apartamento, bom, comprou, já pagou, então azar deu. O problema é seu. Está caindo o azulejo? O senhor é que está deslocando o ar de uma forma muito forte. Os azulejos caem tudo. Mas o que é isso? Isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Volnei, procure um bom advogado. Faça uma vistoria no seu apartamento. entre com uma ação judicial contra essa empresa. reclame no Procom para ela ficar cadastrada como péssima incorporadora imobiliária, vendedora de imóveis. Está, Volnei? Porque isso não pode acontecer. O direito está todo do seu lado. O imóvel novo caindo dos azulejos. É brincadeira. Coisa de louco, né? Bom, professor Cláudio Bonato, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito valioso, professor. Sempre é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui às seis e meia e vou tratar de direito de família. E comigo estará a doutora Solange Guinteira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto